Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui UGC galera galera esse item já está disponível agora galera com 25 mil cópias beleza pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo mas galera se você for menor de 13 anos sua conta se for menor de 13 anos você não vai conseguir entrar beleza se sua conta for maior de 13 anos ou 13 anos você consegue entrar no mapa só uma explicação pro pessoal que fala que não consegue entrar é isso galera só para maior de 13 anos aqui você consegue entrar no mapa Beleza vamos lá então para o mapa galera nós tá aqui no mapa que a gente tem que fazer que é o seguinte galera já tá escrito aqui do lado ó colete seis faíscas de milho de doces encontra ao redor do mapa e nos departamento beleza você vai ter que sair aqui galera eu vou falar para vocês é aleatório beleza é aleatório eu tava aqui galera tinha um ali eu ia mostrar para vocês mas que aconteceu desconectou tem outra ali ó é aleatório ó quando eu entrei tava aqui como caiu o servidor para mim a conexão aqui ó mas tá ali é aquele doce lá é aleatório galera entendeu então não posso falar de que a localização é aqui porque não é entendeu ali eu tenho ó tá vendo ali tem um nem sei como que eu vou pegar aquilo ali mas eu tô mostrando para vocês o que quer vocês tem que pegar vocês tem que achar seis desse aí pelo mapa Beleza mas galera não é só isso não hein deixa eu subir aqui vamos ver se eu consegui ali perto pelo menos é difícil ela é aquele doce ali ó tem que por ali eu acho olha aquele doce lá tá vendo é aquele ali vocês tem que que pegar seis dele para estar contando para vocês entendeu aí que é mais depois que você pegar o seis doce galera deixa eu subir aqui quero ver se eu consigo por aqui e se eu consigo subir ali galera vamos ver o e entrei dentro perto do momento então galera depois que vocês pegar os seis doce às vezes eles aparecem dentro aqui também depois que você pegar os seis doce vocês vão vir aqui ó vou mostrar para vocês tem que completar missão ó e aqui de Halloween galera depois você pegar os seis doce vai ter que fazer o que você vai ter que voar 10 mil quilômetros 10 mil milho aqui com o carrinho de Halloween porque o carrinho de Halloween só libera depois que você pegar os doce tá falando aqui beleza ó vou até ler aqui para vocês você ver que tá escrito peraí colocar aqui galera aqui tá escrito assim ó deslize uma distância total de 10 mil pinos com o carrinho de Halloween para pegar o carrinho você deve completar a caçada ao tesouro especial de Halloween e a caçada especial do tesouro é o que pegar os doces galera quando você pegar os doces aí sim vai estar liberando para vocês beleza então você tem que fazer isso aí pega os doce eu ia subir ali para pegar pegar o doce nem conseguir pega os doce ela consegui voar pega os doce depois vocês vêm e pega o carrinho aí o que que você faz você faz assim aperta aqui ó ó aí você vai voando eu tô no PC galera tem que segurar o espaço aqui para mim não vai contar ainda porque eu não peguei os doces tem que ficar voando assim quando juntar 10 mil quilômetros lá 10 mil milhas pinos né aí sim vai estar contando para vocês aí que fez completou ele vai clicar aqui ó em missão ó clica em missão clica aqui no item vem aqui vai estar liberado vocês vai resgatar o item beleza porque só vai liberar essa missão aqui de voar com o carrinho quando você pegar os doces aqui beleza pegando os doces que vai estar liberando belezinha galera então é isso pessoal vou tá deixando o link do item e link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse item aí certo galera é isso aí pessoal quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau